Essa cena jamais será esquecida pelo seu João Fortes. Ele tem 75 anos e há um mês perdeu a casa e tudo o que tinha em um incêndio. A casa ele herdou dos pais e morava sozinho no bairro Guarani, em Xaxim. Foi no sábado de tarde, era umas três horas, fui no banheiro, quando voltei, estava uma fumaceira no meu quarto, daí pegou fogo. Vendo a tristeza do seu João, os vizinhos resolveram ajudar. E assim iniciaram uma ação solidária para construir uma nova casa para ele, que agora está morando de favor na casa de uma vizinha. O João ali, depois que teve o acidente ali, o incêndio, ele perdeu tudo. Chegou o final do dia, a gente não conseguiu recuperar nada. A casa em 20 minutos pegou fogo e terminou com a casa, então chegou o final do dia, o João não tinha mais nada. Então a gente pensou em fazer essa ação ali para tentar entregar uma casa para ele, porque ele não tem nada, ele é aposentado, sozinho. Todo o material que está aqui foi doado, mas a principal doação foi de um casal, que ficou sabendo da ação e resolveu doar uma casa, que foi desmanchada e agora será a nova moradia do seu João. Mas a gente precisa ir no material de construção, pessoal que é pedreiro, se pudesse vir ajudar voluntariamente, porque o dinheiro é bem curto para nós entregar essa casa aqui. Ele dá bom dia para todo mundo, tem balinha para as crianças, a doação assim no começo da campanha a gente conseguiu quase tudo para dentro de casa, pela pessoa que ele é. A gente está de todo, bastante da população conhece ele de muito tempo, e é uma pessoa humilde, querida. O seu João também já recebeu doações de todos os móveis. Foi aberta uma conta poupança para quem quiser fazer doações em dinheiro. No momento, o dinheiro disponível na conta vai dar para pagar o pedreiro por 10 dias. Você que quiser ajudar, pode depositar qualquer valor no número da conta que aparece no vídeo. Então, colabore para que o seu João possa voltar a ter um lar. A melhor de vir para cá, bem bonita, coisa linda, mais bonita do que eu.